Senhor presidente, senhores parlamentares, técnicos, representantes da sociedade civil, acompanhei pela televisão boa parte do debate que foi feito aqui, e acredito que diversas críticas injustas e diversas críticas justas foram feitas ao sistema de capitalização. Eu gostaria de colocar a minha posição, sou autor da emenda, que propõe que, na PEC 6 que nós discutimos, tenha margem para que nós também possamos criar um novo sistema para as novas gerações, especificamente para quem nasce a partir do ano de 2005. É uma proposta da Fundação Instituto de Pesquisa, de professores de Economia e de Administração da USP, e que cria um novo sistema para as novas gerações. Mas, antes de falar sobre esse sistema, eu gostaria de rebater inicialmente as críticas injustas. O primeiro ponto é a demonização da capitalização, demonização da capitalização por parte de certos parlamentares que já foram governo. Quando estes parlamentares foram governo, a gente teve a implementação de um sistema de capitalização, que foi o FUNPRESP, um sistema de capitalização complementar. Então, é absolutamente injusto colocar toda e qualquer capitalização, como colocar dinheiro no bolso dos banqueiros, como tirar dinheiro dos mais pobres. Não se trata disso, e os parlamentares sabem bem disso. E mais, nós também, os trabalhadores já são obrigados a financiar um sistema de capitalização, que não tem relação com a Previdência, mas não deixa de ser um sistema de capitalização, que é o FGTS. É um dinheiro que é capitalizado, muito mal remunerado, praticamente um assalto ao trabalhador. A gente teve aí, segundo o mandato do governo Dilma, rendendo menos do que a inflação até, que é praticamente você investindo R$ 100, para depois você ter um rendimento e sacar R$ 90 no ano seguinte, o que é um verdadeiro absurdo. Mas existe, sim, e foi colocado aqui por alguns membros da mesa, os representantes, especialmente os representantes da OIT, uma preocupação legítima, e foi colocada até pela deputada Jandira, uma preocupação legítima sobre o custo da transição da capitalização. Esse, de fato, é um debate importante que precisa ser feito. O custo da capitalização num sistema geracional, num sistema geracional que foi estudado e desenvolvido pela FIP durante os últimos 10 anos, o custo de transição é zero. E eu explico, não tem mágica, não surge dinheiro do chão, mas eu explico qual é a lógica disso. A FIP utiliza, estrutura o seu sistema previdenciário em três pilares. O primeiro pilar, mantém a repartição, só que com um teto de R$ 2.200,00, que já abarcaria 80% da população brasileira, os mais pobres. O segundo pilar, complementar a esse primeiro pilar, é o sistema de renda básica, que, aliás, é uma defesa que eu tenho, que é coincidente com o senador petista histórico, Eduardo Suplicy, que também defende o sistema de renda mínima, seria uma renda mínima de R$ 400,00, R$ 500,00, que se somaria ao INSS, se somaria aos R$ 2.200,00 no sistema de repartição. E o terceiro pilar, que efetivamente é o pulo do gato, digamos assim, que é a grande sacada da FIP, é você utilizar os recursos do FGTS para que o trabalhador, para que a conta, primeiro, uma mudança jurídica, a conta não estivesse mais vinculada ao emprego, mas estivesse vinculada ao CPF do trabalhador e ele pudesse saber exatamente quanto tem no FGTS e ele pudesse investir esse FGTS em qualquer instituição financeira. Então, em vez dele ser roubado, em vez dele ter o dinheiro mal administrado, muitas vezes utilizando até o financiamento para obras que nós levamos calotes no BNDES, ele mesmo escolheria qual instituição financeira administra o seu dinheiro e, quando ele fosse se aposentar, ele se aposentaria com a renda mínima, com a repartição de até R$ 2.200,00, mas com os dividendos daquilo que o FGTS dele rendeu. E isso não teria custo por uma razão simples. O FGTS já está aí. Agora, nós temos um problema envolvendo a questão da construção civil. Como seria financiada? Como eu disse, esse sistema só funciona para quem nasceu a partir de 2005. Então, a gente teria pelo menos 35 a 40 anos de transição para que a construção civil adaptasse o seu modo de financiamento. E todos sabem também que equilíbrio fiscal ajuda a baixar os juros, a baixar o preço do dinheiro, o que também facilitaria o acesso ao crédito dessas instituições para que a gente financiasse a construção civil. Então, a proposta junta, na minha opinião, o que tem de melhor no sistema de repartição e no sistema de capitalização. Ao mesmo tempo que a gente garante uma rede de proteção social mínima com a renda básica e com o sistema de repartição com o teto de R$ 2.200,00, que já desobriga os mais pobres a financiar a aposentadoria de deputados, senadores, juízes, promotores, servidores públicos federais, ao mesmo tempo, a gente também tem um sistema de capitalização que não só incentiva a poupança, incentiva o crescimento do país, a gente aumenta a oferta de dinheiro no mercado para aumentar o investimento, aumentar o emprego, aumentar a renda. E nós temos expectativas e estudos que foram feitos ainda pela gestão passada no Ministério do Planejamento, que mostram que a expectativa em 2023, aprovada uma reforma previdenciária com esse modelo de capitalização, a gente baixa o desemprego para 8% e a gente tem uma expectativa de crescimento do PIB em 2023 de pelo menos 3,5%. Então, essa é a proposta que eu levanto aqui, senhor presidente, e agradeço o espaço. Obrigado, deputado. Kê? Kê? Kê?